Olá, simbios, 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 simbios É, é Vou fazer um vídeo pra amanhã já que eu fiz, mas É, eu fiz um vídeo hoje, a live hoje Pelo título aí que eu fiz, um bom entendedor, meia palavra basta, mas Eu vou fazer de novo, vou resolver fazer um vídeo falando É, com o título do pá, do pá, pá, pá todo aí É, não quero participar desse Dessa tal Debi aí, o Debi Web Que me, considerado como rei da Debi Web Deus da Debi Web aí É, não quero, não quero esse tipo de De fãs, não quero esse tipo de pessoas Na minha live, no meu canal É, não quero, não preciso, salve, salve É, não quero É, vou ver se eu altero um pouco o meu conteúdo Aí, não preciso, não tem necessidade de eu ficar fazendo esse tipo de conteúdo Pra ficar atraindo pessoas ruins, né, pessoas tóxicas no canal É, vou ver se eu altero um pouco a minha A minha realidade hoje, né Fazer vídeos de culinária exótica, culinária diferente É, que não seja tóxico, que não seja prejudicial à minha saúde E a saúde da minha morena, né Vou ver se eu faço vídeos de vlog na rua, lives na rua É, mostrando lugares, viagens, se a gente conseguir É, seria o, o, entrar nas normas do YouTube, na realidade, né Parar de arriscar tanto do jeito que eu tô arriscando Que pode ser prejudicial, pode ser que amanhã eu perca o canal Se eu ficar, continuar arriscando, arriscando, arriscando Um monte de gente tá com inveja pelo meu crescimento Pela minha luz, né Pelo tanto que eu consigo criar aí E isso pode ser prejudicial Tão tentando derrubar Tão procurando pessoas pra derrubar o meu canal É, falando com as pessoas derrubar o meu canal Eu não, eu já perdi seis, sete canais Eu não vou perder esse Eu não quero perder esse É, a namorada agora tá ajudando eu Vai ajudar eu a editar, fazer essa parada toda Ela vai ver se a gente aprende junto, né É, um pouco mais sobre o que é ser um YouTube, né E o que a plataforma exige da gente É, agradecer a galera que tá se inscrevendo Que tá conhecendo o Abre Trovão A galera que tá curtindo, tá compartilhando com os amigos Mostrando pros amigos, muito obrigado É, se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal, não custa nada Dá o like, deixa o joinha aí Também não custa nada aí Me fortalece bastante É, tem vídeo até segunda-feira Eu vou ver se eu consigo gravar mais alguma vídeo Durante esse dia É, se a látios Se a feira não tiver música De tarde Eu vou ver se eu consigo Fazer algum vídeo com música Sem música É, pra vocês Mostrar na feira, alguma coisa assim É, vamos ver Se eu consigo achar alguma coisa diferente na feira Vamos ver se vai ter doação Durante esses dias aí Pra ver se a gente consegue Fazer, comprar mais alguma coisa pra fazer Eu tô precisando de fazer um vídeo da pimenta Preciso de fazer o que me mandaram Tô sem dinheiro pra comprar pimenta Tô zerado, zerado, zerado Tô com 10 reais pra ir na feira amanhã Só E... Queria comprar algumas coisas Não sei se eu vou conseguir achar De porco É, mas eu vou tentar fazer É... Só tenho a agradecer a todo mundo Por tá se inscrevendo Tá curtindo, tá comentando, compartilhando Muito obrigado 20 mil inscritos A gente vai fazer O Kung Fu Panda Vou fazer a live especial Vestido de Dragão Guerreiro Vocês conseguirem ajudar a gente A chegar nessa marca de 20 mil inscritos aí Vou ficar muito agradecido Ainda vai sair na rua de fantasiado De Dragão Guerreiro É isso Sim, sim, sim Muito obrigado a vocês Semana que vem Vou ver se eu consigo fazer Live de novo no cemitério E... Vê se eu invento alguma coisa Pra fazer diferente Tava pensando em fazer um topcast aqui Na frente do Barciso Do lado E... Vamos ver Só... Agradecer aí ao... Principalmente Por... Ter feito eu conhecer essa pessoa Tão incrível Que é a Vanessa Muito obrigado, Vanessa Obrigado por... Gostar, se preocupar Por mim De mim Muito obrigado Te amo pra caramba Você foi a melhor coisa A melhor pessoa que conheci até hoje Minha vida Muito obrigado E... Muito obrigado Galera Que... Que tão me apoiando Que tão tentando me ajudar Que tão me... Motivando A ser melhor É demais E é isso Eu vou enviar o vídeo Eu vou... Eu vou pra casa Já é 10 e alguma coisa E... Amanhã tem feira E ao... Tomara que a feira Seja abençoada Mais uma vez Muito obrigado Valeu Seja abençoada Seja abençoada Boa Boa Boa